Rodrigo, em quanto tempo você começou a ter resultados trabalhando pela internet? Essa é a pergunta que muita gente me faz. Pessoas que estão começando agora a trabalhar pela internet, seja no e-commerce, marketing digital, talvez você também esteja nessa situação e quer saber mais ou menos em quanto tempo. Então eu posso contar pra você a minha experiência, como que foi comigo e vou te dar aqui algumas dicas pra você que está começando agora. Pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal clubesuameta.com e da loja virtual lucadan.com.br Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não baixou o meu e-book grátis, neste e-book aqui eu estou ensinando, mostrando como que eu comecei e como que você pode criar fontes de renda através da internet também. Tá legal? Então o link está aqui na descrição, só você acessar lá o meu blog e baixar, é de graça. Bom, muita gente tem essa dúvida, né? Ah, Rodrigo, como que foi aí pra você? Como que foi a sua trajetória? Então eu quero contar pra você aqui rapidamente, em poucas palavras, de uma forma bem resumida, pra que você entenda. Eu comecei a trabalhar pela internet no ano de 2006. E quando a gente fala que, ah, eu comecei em tal ano, não quer dizer que eu tive resultado já em 2006, ok? Só para deixar isso bem claro. É claro que em 2006 era uma época completamente diferente de hoje, né? Eu não tinha acesso ao que você tem acesso hoje, vamos dizer assim. Você pode estar assistindo esse vídeo no ônibus, no metrô, no trem, em qualquer outro lugar. Na minha época, em 2006, eu nem tinha internet banda larga ainda na minha casa. Eu tinha que acessar lá daquela forma bem antiga, né? Depois da meia-noite, etc. Era uma outra época e depois foi melhorando um pouco mais. Mas o que que acontece? No começo, lá em 2006, eu não me dedicava, não tinha foco, né? Eu comecei a trabalhar pela internet, eu achava que trabalhava, mas na verdade eu ficava pulando em uma coisa e outra. Me envolvia ali com o site PTC, né? Que são aqueles sites onde você acessa por alguns minutos ali, alguns segundos, e ganha ali algumas centes, né? De centavos de dólar, né? E ficava naquilo dali e, obviamente, não tinha resultado. Aí aparecia uma outra coisa, sistema de mala direta, eu ia. Aparecia um negócio de pirâmide, eu achava que não sabia, eu não sabia ainda o que era pirâmide. Eu ia, né? Aquela pirâmide antiga do Nelson Pires, que era algo que circulava até mesmo através de carta mesmo, carta física pelo correio e depois começou a circular através aí da internet. Então, eu fiquei na maior parte do tempo, 2006, 2007, 2008, indo e voltando. Ah, tentava trabalhar pela internet, começava, parava, começava, parava e ficava nisso. E aí eu ficava pulando, não tinha um foco em uma coisa determinada. Então, foi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, né? Foram praticamente cinco anos só nisso. Ah, tentava uma coisa, ia pra marketing multinível, tô aqui pra falar mal de marketing multinível, tá? Ia pra marketing multinível, ah, surgiu uma outra empresa de marketing multinível, depois voltava a tentar trabalhar pela internet e ficava só nisso. Então, foram praticamente aí cinco anos só perdendo tempo aí no meu trabalho, entre aspas, pela internet, né? Hoje eu tenho alunos, por exemplo, que com pouco menos aí de três anos já faturaram mais de cinco bilhões de reais pela internet, né? Então, é uma coisa, pra você ver que coisa louca isso daí. Quando você não tem foco em algo, você acaba realmente procrastinando e adiando, obviamente, os resultados que você poderia estar tendo. E aí, quando foi no ano ali, mais ou menos em 2011, aí sim eu comecei a ter foco. Falei, não, eu vou me dedicar ao trabalho pela internet de fato. Eu comecei no marketing digital. Então, como que eu comecei no marketing digital? Comecei estudando sobre isso, lia vários e-books, né? Sobre isso, de alguns mentores que tinham na época, né? Já falei isso aqui em outros canais, em outros vídeos, né? Inclusive. E fui me dedicando a isso. Depois que, de fato, eu comecei a me dedicar, a minha primeira venda de produto digital, ela veio com 20 dias. Eu comecei através de mini-site na época, tá? Então, depois comecei a me dedicar. Em 20 dias eu tive meu primeiro resultado através de mini-site, né? Uma página ali de vendas, né? Simples, né? Pra vender o produto digital. E eu nem tinha, nem fazia vídeo, não fazia... Tinha até um canal criado, mas não postava vídeo nem nada, né? Era uma coisa bem... Só fiz por fazer mesmo. E fiquei nisso daí. E aí, quando eu tive meu primeiro resultado, aí sim a chave virou. E aí, paralelamente a isso, eu importava produtos da China na época, né? E vendia lá no meu trabalho. Já contei isso aqui também, mas pra você que é novo aqui, eu tô falando rapidamente aqui. Eu importava da China caneta espiã na época, aquelas lâmpadas LED, né? De teto, de carro, de placa. E revendia isso daí. Criei a minha primeira loja virtual em 2011 também. E comecei a fazer, na época, dropship internacional também. Fiz ali, né? Algumas vendas ali, mas aquilo ali acabou não dando muito certo. E comecei a vender no mercado livre, tá? Então, foi tudo mais ou menos na mesma época. Eu trabalhava nessa época como vigilante ainda, né? E aí, eu comecei a ter resultados, né? Porque muita gente fala assim, ah... Resultado, Rodrigo. Quando você começou a ter resultado? Então, depois eu comecei a me dedicar de verdade. Foram 20 dias pra fazer a primeira venda. Resultados de verdade, que era o resultado que eu estava buscando, era o quê? Era ganhar mais do que eu ganhava no meu antigo emprego. No meu emprego da época, né? Registrado ali, tudo certinho. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei me dedicando vários meses depois. O resultado que eu estava buscando, ele veio ao longo dos meses. Depois de um ano, eu estava ganhando já mais do que eu ganhava no meu emprego como vigilante. E aí sim, conversando com alguns amigos, né? Conversando com a minha família e com alguns amigos também, né? Pedindo ali um aconselhamento, né? Eu decidi pedir demissão no meu trabalho. Isso depois de um ano. Então, veja só o processo que é. Talvez você está começando agora, você fica ansioso pra querer ter resultado. E é normal, isso daí não é somente com você que acontece isso. A maioria das pessoas, elas ficam ansiosas mesmo. E aconteceu isso comigo também. Só que o meu problema, veja só, em 2006, quando eu comecei, se eu tivesse de fato mantido o foco somente no meu trabalho na internet, não indo pra outras coisas, né? Que me chamavam marketing multinível, pirâmides, né? Que eu nem sabia que era pirâmide na época. Sites de mala direta, STC na época, o nome da empresa. E várias outras coisas, eu teria tido resultado muito antes. A partir do momento que eu comecei a me dedicar. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que era um feriado, né? De 21 de abril, né? Se eu não me engano. E nesse feriado, ao invés de fazer hora extra, eu decidi ficar em casa, trabalhando, criando ali o meu primeiro minisite. Não é o caminho mais fácil o minisite, né? Principalmente nos dias de hoje, não é o caminho mais fácil. Mas eu não queria me expor, não queria mostrar o meu rosto, gravar vídeos assim como esse que eu estou gravando. Então, eu decidi ir pra minisite. E aí, eu fiquei o feriado todo criando aquele minisite. E depois de 20 dias, né? Eu achava que no dia seguinte já ia começar a fazer vendas. Mas não. Depois de 20 dias, eu comecei a fazer o que eu tive a primeira venda. Então, olha só. Depois de 5 anos procrastinando, quando eu mantive o foco, em 20 dias eu comecei a ter resultado. Então, isso acontece com muita gente. Se você está vendo esse vídeo, Ah, eu estou começando a vender no mercado livre, mas, ah, eu nem sei. Acho que, sei lá, isso nem vai dar certo. Ah, eu estou vendendo como produtor, como afiliado, mas eu acho que isso não vai dar resultado. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Mudança de mindset, configuração da mente. Você precisa acreditar que, de fato, isso funciona. Se funcionou pra mim, se tem outra pessoa que está ganhando dinheiro com isso, centenas, milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em vários outros países, que estão ganhando dinheiro com isso que você está querendo fazer, algo legal, obviamente, no caso aqui no canal nós falamos de e-commerce e marketing digital, qualquer uma dessas duas coisas, você precisa escolher aquilo que você quer. Se você está vendo que tem pessoas tendo resultado com isso, você também é capaz de ter resultado com isso. Desde que você estude, claro, coloque em prática, persista, vai corrigindo os seus erros, juntando as pontas, tirando as pontas soltas e você vai conseguir ter resultado também, como eu consegui outras também. A grande questão, né, é que nem eu te falei, a primeira venda que veio depois de 20 dias, né, foi algo, não lembro o valor exato agora, mas não foi um valor muito alto. Foi algo entre 44, 50 e poucos reais, uma coisa assim. E com o passar do tempo, esses ganhos foram aumentando. Durante esses 20 dias, quem trabalha com mini-sites sabe disso, durante esses 20 dias eu não fiquei só esperando o Google posicionar ali o meu mini-sites pra eu começar a vender. Claro, trabalhei também ali no SEO, fui criando backlinks, todo dia quando eu chegava no trabalho, a primeira coisa que eu ia fazer era a criação de backlinks no fim de semana. Então, todo dia era isso que eu fazia. Na hora que eu chegava no trabalho, antes do pessoal começar a chegar, era um prédio comercial, e ao invés de eu fazer a ronda no meu trabalho, primeiro eu ia ali, fazia os backlinks, depois eu ia fazer a ronda. E na hora do almoço também eu fazia, criava backlinks, e isso foi fazendo com que o meu mini-site fosse subindo nas posições, e eu consegui vender, e na época passar algumas pessoas, inclusive pessoas que hoje estão na internet até hoje também, e eram dessa mesma época, e às vezes a gente foi até concorrente a algum produto ou outro, depois do primeiro mini-site eu fui criando o próximo, e o próximo, e assim foi indo até ter vários mini-sites, aí sim, depois que eu comecei a trabalhar com vídeos, mas saiu o assunto pra um outro vídeo. O meu objetivo aqui nesse vídeo de hoje, é explicar pra você como que eu comecei, e os erros que você pode estar cometendo também, igual eu cometi no começo. Talvez você já tá nisso um ano, dois anos, três anos, e ainda não tem resultado, por quê? Talvez está faltando pra você foco, você precisa ter foco em um método apenas. Isso é muito comum, inclusive algumas pessoas que se inscrevem no portal Clube Sua Meta, onde tem todos os meus cursos lá dentro, às vezes a pessoa se inscreve, por exemplo, ao invés de assistir as videoaulas, elas vão pra outro canal no YouTube, ah, mas Rodrigo, mas eu vi fulano no canal falar isso e aquilo e tal, será que eu devo mudar, fazer outra estratégia? É o quê? A falta de foco. Então se você tem um método que funciona, que você está vendo, que tem pessoas que tiveram resultado, que você entendeu que é aquilo que você quer pra você, você precisa focar naquilo dali, e ir fazendo até você ter resultado. Se você está aplicando algo que de fato foi comprovado que funciona, e você ainda não teve resultado, alguma coisa está sendo implementada da forma errada. Aí você precisa chamar o seu mentor, alguém que está instruindo você, mostrar aquilo que você fez, porque com certeza alguma coisa está sendo feita errada. Então, como eu falei pra você, 20 dias eu comecei a fazer as primeiras vendas, depois de um ano, mais ou menos, que eu pedi demissão do meu trabalho, porque eu já estava ganhando mais do que eu ganhava no meu emprego na época. Se você está nessa situação, começou agora, não vai pensando que você já vai pedir demissão agora, assim, de uma hora pra outra, é preciso você ter foco, estruturar o seu negócio, seja no e-commerce, seja no marketing digital, como afiliado, como produtor, estrutura primeiro, tenha paciência, dá um passo de cada vez, coloque uma estratégia de cada vez, não queira já trabalhar como afiliado, vender no mercado livre, virar produtor, fazer tudo de uma vez, porque não dá certo. Mantenha o foco em uma única estratégia e eu tenho certeza que você também vai conseguir ter resultados. Quer aprender muito mais? Os links estão na descrição. Boas vendas, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!